Vai ter virada Saia dessa vida de ilusão Pois Deus quer mudar a sua história Sem ele é tristeza e solidão Dei a volta por cima sem demorar Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada Terá uma revirabalda em sua história Se o que passou foi triste pro seu coração Existe uma nova chance, não desista não Vai ter virada, vai ter virada Terá uma revirabalda em sua história Se o que passou foi triste pro seu coração Existe uma nova chance, não desista não 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 desista não Não Ele apaga o passado que te trouxe dor Cicatriza as feridas que o tempo deixou E o que você passou em sua trajetória Será transformado em bênçãos e vitórias Vai ter virada, vai ter virada, vai ter virada Terá uma revirabalda em sua história Se o que passou foi triste pro seu coração Existe uma nova chance, não desista não Vai ter virada, vai ter virada Vai ter virada, vai ter virada Terá uma revirabalda em sua história Se o que passou foi triste pro seu coração Existe uma nova chance, não desista não Vai ter virada, vai ter virada Vai ter virada, vai ter virada Terá uma revirabalda em sua história Se o que passou foi triste pro seu coração Existe uma nova chance, não desista não Vai ter virada, vai ter virada Terá uma revirabalda em sua história Se o que passou foi triste pro seu coração Existe uma nova chance, não desista não 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 desista não 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 desista não Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Eu estava perdido Jesus me resgatou Me tirou das trevas E me transformou Eu estava perdido Jesus me resgatou Me tirou das trevas E me transformou Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação A rocha, a rocha, a rocha, a rocha Cristo é a rocha da minha salvação Hoje eu posso dizer, hoje eu posso cantar Jesus me salvou Jesus me salvou Jesus me salvou e vai te salvar Hoje eu posso dizer, hoje eu posso cantar Jesus me salvou e vai te salvar Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Com Ele não há mais condenação Cristo é a rocha da minha salvação Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Cristo é a rocha da minha salvação Com Ele não há mais condenação Eu quero ser um adorador Bande cantando e exaltando ao Senhor Eu quero ser um adorador Bande cantando e exaltando ao Senhor Eu quero ser um adorador Bande cantando e exaltando ao Senhor Eu quero ser um adorador Bande cantando e exaltando ao Senhor Ronan Ramon chegou para adorar Deus está aqui e vai te abençoar Levante as mãos que eu vou profetizar O tempo de vitória em sua vida vai chegar Levante as mãos que eu vou profetizar O tempo de vitória em sua vida vai chegar Eu quero ser um adorador Bande cantando e exaltando ao Senhor Eu quero ser um adorador Bande cantando e exaltando ao Senhor Jesus é rei, é salvador Jesus é rei, é salvador A Ele toda honra e toda glória e louvor Levante as mãos que eu vou profetizar O tempo de vitória em sua vida vai chegar Levante as mãos que eu vou profetizar Levante as mãos que eu vou profetizar O tempo de vitória em sua vida vai chegar Eu quero ser um adorador Bande cantando e exaltando ao Senhor Eu quero ser um adorador Eu quero ser um adorador Bande cantando e exaltando ao Senhor Eu quero ser um adorador Bande cantando e exaltando ao Senhor Eu quero ser um adorador Bande cantando e exaltando ao Senhor Eu quero ser um adorador Bande cantando e exaltando ao Senhor Eu quero ser um adorador 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 Oh quão cego andei e perdi do Vaguei longe, longe do meu Salvador Mas do céu Ele desceu e seu sangue vertiu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que os meus olhos abriu E agora me alegra em sua luz Eu ouvia falar dessa graça Sem par que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que os meus olhos abriu E agora me alegra em sua luz Mais um dia senti meu pecado Entrei sobre minha espada da lei Apressado Apressado Fugi em Jesus Me escondi E abrigo seguro nele achei Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que os meus olhos abriu E agora me alegra em sua luz O auditoso O auditoso então Esse meu coração Conhecendo o excelso amor Que levou meu Jesus A sofrer lá na cruz Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que os meus olhos abriu E agora me alegra em sua luz Foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé que os meus olhos abriu E agora me alegra em sua luz Hoje eu acordei Meus pensamentos ligados em você As lembranças me fazem Recordar o dia em que te encontrei Teu sorriso, teu olhar Pra sempre comigo vai estar Vou te levar aonde eu for No meu coração Deus uniu nosso amor Pra sempre vou te amar Passa o tempo que passa Contigo vou estar Contigo vou estar Alicençado no Senhor Pra sempre vou te amar Hoje eu acordei Meus pensamentos ligados em você As lembranças me fazem Recordar o dia em que te encontrei Teu sorriso, teu olhar Pra sempre comigo vai estar Pra sempre comigo vai estar Eu acordei Eu acordei No meu coração No meu coração No meu coração Deus uniu nosso amor Pra sempre vou te amar Passa o tempo que passa Passa o tempo que passa Contigo vou estar Alicençado no Senhor Alicençado no Senhor Pra sempre vou te amar Jamal 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 Olha só inté Se eu subir aos céus, se eu descer o mais profundo mar, eu sei que tu, ali está, tua presença. Enche a terra, não há lugar que eu não possa te encontrar, todo lugar que eu vou, eu sinto sua presença. Quero estar no seu altar e te adorar. Quando eu me prostro, a ti eu adoro e reconheço que nada sou. Sem tua presença, enchi a terra, enchi os céus. Vem me tocar, me transformar, me restaurar. Oh, oh, oh. Tua presença. Enchi a terra, não há lugar que eu não possa te encontrar. Todo lugar que eu vou, eu sinto sua presença. Quero estar no seu altar e te adorar. Quando eu me prostro, a ti eu adoro e reconheço que nada sou. Sem tua presença, enchi a terra, enchi os céus. Vem me tocar, vem me tocar, me transformar, me restaurar. Quando eu me prostro, a ti eu adoro e reconheço que nada sou. Sem tua presença, enchi a terra, enchi os céus. Vem me tocar, vem me tocar, me transformar, me restaurar. Vem me tocar, transformar, me restaurar. Enchi a terra. Amém Algo sobrenatural vai acontecer aqui Eu já posso ver, já posso sentir Se preparei ó igreja, Cristo está vindo aí O tempo é chegado, se prepare pra subir Céu, terra e mar, todos vão se curvar A ciência não vai entender, o que vai acontecer A mídia vai se assustar, o que vai acontecer Os crentes que eram humilhados, vão desaparecer Vai ser o fim, não vou estar aqui Vou subir pra o céu, com você que foi fiel Vai acontecer, o sobrenatural Vamos ser arrebatados, nesse dia sem igual Se prepare pra subir, Jesus Cristo vem aí O seu nome vai chamar, pra no céu com ele morar Se prepare pra subir, Jesus Cristo vem aí Com seus anjos festejando, com a vitória da igreja aqui Com a vitória da igreja aqui Com a vitória da igreja aqui Eu vou subir Com a vitória da igreja aqui Eu vou subir Com a vitória da igreja aqui Vai ser o fim Não vou estar aqui Vou subir pra o céu Com você que foi fiel Vai acontecer O sobrenatural Vamos ser arrebatados Nesse dia sem igual Se prepare pra subir Jesus Cristo vem aí O seu nome vai chamar Pra no céu com ele morar Se prepare pra subir Jesus Cristo vem aí Com seus anjos festejando Com a vitória da igreja aqui Com a vitória da igreja aqui Com a vitória da igreja aqui Eu vou subir Com a vitória da igreja aqui Eu vou subir Com a vitória da igreja aqui 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 Eu vou subir Com a vitória da igreja aqui 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 Vou confiar Como Moisés Eu vou marchar Eu sei que a vitória Pra mim vai chegar Não importa o lugar Ou a situação Deus muda a história E me faz campeão É muito impossível Que Deus vai agir O melhor de Deus Está por mim Vou crer Vou acreditar Que a vitória Pra mim vai chegar Vou crer Vou acreditar Que a vitória Pra mim vai chegar Vou crer Vou acreditar Que a vitória Pra mim vai chegar Vou crer Vou acreditar Que a vitória Pra mim vai chegar Não importa o lugar Ou a situação Deus muda a história A história E me faz E me faz Campeão É muito impossível Que Deus vai agir O melhor de Deus Está por mim Vou crer Vou acreditar Que a vitória Que a vitória Pra mim vai chegar Vou crer Vou acreditar Que a vitória Pra mim vai chegar Pra mim vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar Vai chegar E a vitória pra mim vai chegar Levante as mãos pros céus, vem comigo adorar ao Senhor Levante as mãos pros céus, vem comigo adorar ao Senhor Não é tempo de ficar calado meu irmão, é tempo de renovação Abrir a boca pra falar o Evangelho do Senhor, não importa seja onde for Vem comigo adorar, vem comigo exaltar ao Senhor Vem comigo adorar, vem comigo exaltar ao Senhor Levante as mãos pros céus, vem comigo adorar ao Senhor Levante as mãos pros céus, vem comigo adorar ao Senhor Hoje é o dia, esta é a hora, vem comigo cantar vitória Hoje é o dia, esta é a hora, vem comigo cantar vitória Vem comigo adorar, vem comigo exaltar ao Senhor Vem comigo adorar ao Senhor Vem comigo adorar ao Senhor Levante as mãos pros céus, vem comigo adorar ao Senhor Levante as mãos pros céus, vem comigo adorar ao Senhor Levante as mãos pros céus, vem comigo adorar ao Senhor É tempo de renovação Levante as mãos pros céus, vem comigo adorar ao Senhor Você entra no seu quarto pra orar Levante as mãos pros céus, vem comigo adorar ao Senhor Nesta hora peça a Deus pra te ajudar Está tudo difícil pra você Você pensa que tudo acabou Mas em meio a essas lágrimas, Deus fala assim Filho, eu nunca te deixarei sozinho Passa o tempo que passar, eu cumprirei As promessas que um dia eu prometi Não vou deixar, vou sempre estar Ao seu lado na caminhada Não deixarei, contigo estarei Vou contigo nessa estrada Sou teu amigo, sou teu abrigo Sou teu Deus e sempre te amei Você entra no seu quarto pra orar Nesta hora peça a Deus pra te ajudar Está tudo difícil pra você Está tudo difícil pra você Você pensa que tudo acabou Mas em meio a essas lágrimas, Deus fala assim Filho, eu nunca te deixarei Filho, eu nunca te deixarei sozinho Passa o tempo que passar, eu cumprirei As promessas que um dia eu prometi Não vou deixar, vou sempre estar Ao seu lado na caminhada Não deixarei, contigo estarei Não deixarei, contigo estarei Vou contigo nessa estrada Sou teu amigo, sou teu abrigo Sou teu Deus e sempre te amei Não vou deixar, vou sempre estar Ao seu lado na caminhada Não deixarei, não deixarei Não deixarei, contigo estarei Não deixarei, contigo nessa estrada Sou teu amigo, sou teu abrigo Sou teu Deus e sempre te amei Sou teu Deus e sempre vou te amar Não deixarei, contigo na caminhada Não deixarei, contigo na caminhada Não deixarei, contigo na caminhada Quando Deus escolhe alguém E esse alguém é quem ele ama Se os sonhos e projetos são de Deus Vou crer que vai chegar a hora Se Deus determinou minha vitória Minha vitória A minha história não acaba aqui O impossível Deus vai fazer Vou crer e não vou desistir Os meus sonhos, os meus projetos Estão guardados nas mãos de Deus No tempo certo vai realizar Tudo aquilo que Jesus me prometeu A minha vida, a minha história Só Ele pode interpretar Se Deus determinou minha vitória A minha história, a minha história A minha história não acaba aqui O impossível Deus vai fazer Vou crer e não vou desistir Os meus sonhos, os meus projetos Estão guardados nas mãos de Deus Estão guardados nas mãos de Deus No tempo certo vai realizar Tudo aquilo que Jesus me prometeu A minha vida, a minha história A minha vida, a minha história A minha história, a minha história Só Ele pode interpretar Os meus sonhos, os meus projetos Estão guardados nas mãos de Deus O tempo certo vai realizar Tudo aquilo que Jesus me prometeu A minha vida, a minha história Só Ele pode ter pletar Só Ele pode ter pletar Só Ele pode ter pletar